Depois de dizer em sua propaganda eleitoral que tem o mesmo adversário que o presidente Jair Bolsonaro, Sérgio Moro agora pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que grave um vídeo de apoio à sua candidatura ao Senado. O objetivo do ex-juiz é tentar reduzir a rejeição entre o eleitorado do chefe do Executivo, que é majoritário no Paraná. Desde que deixou o Ministério da Justiça, acusando Bolsonaro de supostamente interferir na Polícia Federal, Moro passou a ser esquecido pelo governo e sua base aliada. O ministro da Economia lamenta até hoje a forma como Moro deixou o Ministério da Justiça causando um racha. Ana. Pois é, nós comentamos sempre aqui sobre o Sérgio Moro, né? Sempre gostamos de fazer a ressalva de que como juiz da Lava Jato de primeira instância, ele junto com a força-tarefa da operação que deu um banho de justiça no Brasil, a justiça saiu da televisão, da telinha dos filmes e veio para a vida real, né? Peixes grandes aí sendo condenados em três instâncias, políticos grandes, o próprio ex-presidente, agora candidato, né? Depois de uma manobra ativista do STF, o Lula. E, no entanto, depois que ele saiu da carreira ali, depois que ele saiu da primeira instância, como juiz de primeira instância, foi, redecidiu entrar na política, se tornou ministro da justiça do governo Bolsonaro, saiu atirando, fazendo ilações que não foram comprovadas até hoje, tentou, foi aí para a política tentando, disse que teria um caminho como presidenciável, não aconteceu, se perdeu, não sei se foi nas ideias ou nos marqueteiros ou quem estava à volta dele, mas se tornou uma grande decepção para os brasileiros, principalmente porque, como ex-homem da lei, ele se manteve em silêncio diante de tantos desmandos e inconstitucionalidades por parte do Supremo Tribunal Federal. E hoje, o Moro, sem relevância, ele é assim como alguns, algumas personagens aí no jornalismo que precisam ficar mendigando a atenção. Um minuto, Zé. Eu não tenho dúvida, o que a Ana falou é muito importante. A Operação Lava Jato foi um evento dos mais importantes na vida jurídica do país na história recente. Ele mostrou que é possível, sim, prender o corruptor, né, o homem do dinheiro, a mão que compra, a política, e o bandido do outro lado, o bandido político, né, todos eles. Agora, o máximo de traição de Sérgio Moro nem foi só contra o presidente Jair Bolsonaro, não, mas contra o Álvaro Dias. Ele foi para a política pelas mãos do Álvaro Dias, que colocou o partido à disposição, investiu nele, e agora ele vai se candidatar contra o Álvaro Dias, disputar contra o Álvaro Dias, só tem uma vaga, né. É que muita gente esquece até da traição, mas não perdoa o traidor, não. Você, Schelp, temos dois minutos. Pois é, né, o Sérgio Moro, ao fazer esse pedido, não sei o que é pior, se é justamente fazer o pedido para que o Guedes, Paulo Guedes, grava esse vídeo de apoio a ele, ou se é vazar o fato de que ele fez o pedido e que o convite não foi aceito, né. As duas coisas são constrangedoras o suficiente. Lembrando que o Sérgio Moro, de fato, está disputando com Álvaro Dias numa vaga no Senado, no Paraná, e ele está atrás, nas últimas pesquisas, pelo menos a última que eu vi, ele estava atrás de Álvaro Dias, ou seja, com a chance de não conseguir sequer ser eleito. E aí ele fica numa situação ainda mais complicada. Para quem entrou nessa campanha, né, antes, na pré-campanha, pensando em ser candidato à presidência, depois mudou de partido, acabou mudando os planos para uma disputa, talvez, para o Senado ou para o deputado federal. Por São Paulo, acabou tendo problemas com domicílio eleitoral, sendo enviado de volta para o Paraná. Enfim, e agora correndo o risco de sequer ser eleito. Agora, a gente precisa lembrar também que o Paulo Guedes e o Sérgio Moro tinham uma boa relação, eram os ministros que tinham uma relação melhor durante o governo Bolsonaro. Inclusive, dois dos ministros que tinham uma visão mais realista da pandemia e dos problemas que ela podia trazer. Não estavam entre aqueles que minimizaram, desde o princípio, a gravidade da pandemia que se avizinhava. E nisso, inclusive, concordavam. Eram duas vozes aí dissonantes no gabinete ministerial do presidente Jair Bolsonaro nessa questão. Lá em 2020, quando a questão ainda era bem grave, já era grave, mas muitos no governo ainda negavam que ela pudesse ser tão grave. Então, eles tinham uma boa relação, inclusive continuaram mantendo contato, mesmo depois do rompimento de Sérgio Moro com Bolsonaro. E agora, o Palácio do Planalto acaba vendo esse pedido até como uma tentativa de Moro de estender a mão, de tentar fazer uma espécie de reconciliação, justamente porque precisa desses votos no Paraná para conseguir se eleger. É quase uma medida de desespero. E agora, o Palácio do Planalto acaba vendo esse pedido até como uma tentativa de Moro de estender.